Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos do mundo político no Brasil, incluindo a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que foi a mais impactante entre todas, da segunda turma, na verdade, do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal é representado pelos 11 ministros e dentre eles existem os que formam a primeira turma e os que formam a segunda turma. Geralmente uma decisão, quando ela não tem um impacto muito grande dentro da sociedade, ela é discutida e decidida apenas numa das turmas. Quando se trata de um assunto realmente polêmico, como esse que envolve Lula e o PT e todos os atos pelos quais ele foi condenado, o ex-presidente da República, então é preciso realmente que uma decisão dessa seja tomada pelo plenário. Bom, eu quero falar também sobre a questão dos senadores da República sobre a nova gestão do senador Rodrigo Pacheco. Então a gente vai falar sobre esses assuntos e realmente eu gostaria de ter um feedback, um retorno dos nossos espectadores, colocando aqui nos comentários quais são as suas expectativas diante de tudo que nós estamos vivendo no Brasil e das coisas que eu vou colocar aqui no vídeo agora, a partir de agora. No começo da semana, todos nós fomos surpreendidos com uma notícia publicada nos principais portais, jornais, nas emissoras de rádio e televisão e diziam o seguinte, 65 senadores dos 81, dos senadores do Brasil, mandam para o mundo uma carta com um pedido de socorro em função do desgoverno que acontece, segundo eles, agora por conta da pandemia, atribuindo, evidentemente, a responsabilidade maior por tudo que tem acontecido ao presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. A questão é a seguinte, a carta foi recebida já nos Estados Unidos, a vice-presidência dos Estados Unidos já, inclusive, se manifestou sobre o documento, dizendo que recebeu, que está fazendo uma análise e, evidentemente, aquilo que estiver dentro das possibilidades dos americanos e daquilo que a lei permite, os Estados Unidos estarão aptos a prestar o auxílio ao Brasil. Agora eu fico pensando senadores como estes que formam a maioria do Senado. São eles, estes senadores, que se recusam de maneira persistente, de maneira absurda e de maneira abusiva a tomar providências dentro daquilo que é a sua principal responsabilidade, qual seja, legislar e impedir que outros poderes assumam a competência do legislativo. Eu estou falando sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem assumido, às vezes, da Câmara e do Senado, principalmente porque algumas questões que não estão na lei, nas leis brasileiras, eles decidem lá, transformam isso em jurisprudência. Muitas questões são votadas num determinado momento, dentro de um determinado sistema, instituído pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e no momento seguinte eles voltam atrás de tudo aquilo que eles já haviam decidido. Vou falar aqui sobre a lei da segunda instância, a prisão na segunda instância, a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a própria suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que de uma hora para outra você transforma o bandido em livrado, como disse o Caio Coppola, que é comentarista da CNN, jornalista e comentarista, é o Lula livrado. E no outro momento você transforma, aliás, no mesmo momento você transforma o herói nacional, o cara que prendeu mais de 200 corruptos, que conseguiu resgatar para a União mais de 5 bilhões de reais em dinheiro que já havia sido surrupiado, não é? Dos mais de 60 bilhões que foram surrupiados nas eras Lula e Dilma, de repente esse cara é transformado em juiz suspeito. Ele não foi condenado de nada, ele foi considerado suspeito no processo do triplex, porque foi a condenação que ele atribuiu ao ex-presidente. A outra condenação do sítio de Atibaia foi feita pela juíza Gabriela Hart. E existem mais de 20 processos para serem julgados pelo atual titular da 13ª vara de Curitiba, que é o senhor Antônio Bonat. Eu acho, inclusive, que o Antônio Bonat vai ser a próxima vítima, o próximo alvo do PT, de Lula e de sua defesa, que de persistente a gente entende que não tem nada. De cínica, sim, de hipócrita, sim. Foram mais de 400 recursos impetrados junto aos tribunais superiores. Não conseguindo na lei, eles conseguiram que os ministros do Supremo mudassem a lei para atender aos interesses do senhor Lula. Veja bem, não é a lei brasileira que está sendo cumprida. A lei brasileira dizia aquilo mesmo, que foi aplicado pelo juiz Moro, foi aplicado pela juíza Hart, que está sendo aplicado pelo Bonat nos seus julgamentos e por qualquer magistrado, seja ele do primeiro, do segundo ou do terceiro grau, que no caso é o STJ. O STF nem é do terceiro grau. O STF é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição Federal. Então, o que está acontecendo no Brasil? Por que esses senadores, diante de tudo isso que está acontecendo, não tomam as providências em relação ao que eles têm que fazer? Compete ao Senado da República tomar providências quanto a atos praticados ilícitos por ministros do Supremo Tribunal Federal. O impeachment, o impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal é competência do Senado da República. Então, quer dizer, esse Senado, que não cumpre a sua obrigação primais, depois quer atribuir responsabilidade a outro poder, no caso a presidência da República, por aquilo que não faz. Os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal já existem ali no Senado há muito tempo. Nos últimos três anos, são mais de 60 pedidos, quase 70 pedidos de impeachment contra ministros como Gilmar Mendes, Antônio Dias Toffoli, como Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e outros mais. Eu estou citando apenas aqueles que aparecem nos noticiários como os que mais agridem a questão legal do Brasil, os que mais modificam a lei para atender e impõem aos outros pares para atender aos seus interesses, que são escusos. Veja bem, o senhor Lewandowski é amigo de Lula, o senhor Toffoli é amigo de Lula, o senhor Gilmar Mendes tem uma defesa desvairada num processo de interesse de Lula. Eles não são suspeitos para julgar ações impetradas por Lula. Moro, que era um juiz, natural do fato, é considerado suspeito por esses indivíduos, que ainda se arvoram do direito de agredir o voto de outros ministros, como foi o caso do que fez o senhor Gilmar Mendes com o ministro piauiense Cássio Nunes Marques, que um dia, aqui no canal, eu chamei de Nunes Martins, apesar de já conhecê-lo há muito tempo. Bom, mas então é isso. Os senadores mandam um pedido de ajuda para o exterior, para vários países, Estados Unidos, comunidade europeia, para países diversos, o Japão, inclusive, a China. Mas não cumprem a sua obrigação principal. Agora mesmo, nós vimos um pedido formulado pelo Caio Coppola na internet que conseguiu amealhar mais de 3 milhões de assinaturas. Mais de 3 milhões, eu repito, de assinaturas. E foi colocado pelo senador Jorge Cajuru, na última terça-feira, para que o presidente Rodrigo Pacheco tome providências em relação aos diversos pedidos de impeachment existentes ali no Senado, mas principalmente aos pedidos de impeachment objetivamente em face do ministro Alexandre de Moraes. É isso aí, pessoal. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.